Minha mãe raspou o meu cabelo todo, porque na época que ela fez isso, eu namorava um rapaz que ele falava assim que a coisa que ele mais amava em mim era meu cabelo, que ele achava muito bonito, cheiroso. E naquela época, a coisa que a minha mãe mais amava em mim era o meu namorado, entendeu por que ela fez isso? A gente nunca se deu bem, eu nunca tive uma boa relação com a minha mãe. Eu via as minhas amigas com aquela relação de amizade com as mães, eu ficava assim, cara, como eu queria ter uma relação assim com a minha mãe? Primeiro, quando eu era bem pequena, o meu pai casou de novo, isso eu deveria ter no máximo uns 6 anos, gente, quando o meu pai casou. A minha mãe, ela me usava pra poder fazer inferno na vida do meu pai. Tipo, ela me falava as coisas assim, seu pai veio aqui hoje, o papai beijou a mamãe, conta pra Helena, que é a nova esposa do meu pai. E aí, quando eu ia pra lá, eu contava isso pra ela na inocência e, obviamente, causava confusão. Só que aí, com o tempo, eu fui crescendo, fui pegando maturidade, o meu pai também me explicava as coisas e a minha mãe já não conseguia mais me manipular daquela forma. Então, aí, a raiva dela passou a ser essa, que ela não conseguia me manipular. Brigava, me excomungava, mas, tipo assim, com aquilo ali eu já tava acostumada, sabe? Daí, eu comecei a entrar na adolescência. Quando eu peguei os meus 13 anos, eu já criei bastante corpo, sabe? Minhas coxas engrossaram, os seios crescendo, bumbum grande. E os rapazes ali do bairro começaram a dar em cima de mim, começaram a elogiar muito e eu via claramente a raiva da minha mãe. Gente, qualquer um percebia que a minha mãe ficava com inveja, que ela queria ser eu, que ela queria ter a minha idade. Inclusive, quando alguém me elogiava perto dela, ela falava assim, ah, você não puxou a mamãe não, porque quando a mamãe tinha a sua idade, a mamãe era muito mais bonita, você puxou aquele trate do seu pai. Mas eu ia empurrando com a barriga, sabe? Eu fingia, assim, que a minha mãe só tava brincando, que ela era a melhor mãe do mundo, pra evitar a confusão. O Eric, o rapaz que eu namorei nessa época, ele é filho de uma ex-amiga da minha mãe. E ela só não dava em cima dele, porque ela dava em cima de todos os outros rapazes do bairro. Gente, chegava a ser ridículo. Ela só não dava em cima do Eric justamente por isso, porque, na época, ela e a mãe dele eram super amigas. Então, assim, ia ficar esquisito pra ela. Só que a minha mãe, ela é tão maquiavélica, tão maquiavélica, que olha só o plano dela. Eu jogo a minha filha pra cima dele, os dois começam a namorar, ele vai frequentar a minha casa, e aí eu vou poder dar em cima dele. E foi isso que a minha mãe fez, sabe? Ela bancou o cupido pra gente, eu mal conhecia ele, mas ela chamava pra nossa casa, falava, assim, que eu que tava chamando, marcava encontros, até que isso funcionou. Eu comecei a gostar dele, e ele começou a gostar de mim. E eu lembro exatamente do dia que ele foi na minha casa me pedir em namoro. Gente, eu sei que tem muita gente que vai falar, não, não existe mãe que é capaz de uma coisa dessa, não. Mas, acreditem, sim, existe. E eu tenho, tá? O dia que ele foi na minha casa me pedir em namoro, na hora que eu aceitei, ela fez a maior cena. Ai, que gracinha, vocês dois se dão super certo, me abraçou, deu parabéns pra ele. Quando o Eric foi embora, ela falou assim, ó, eu acho melhor você não se empolgar não, viu? Porque logo, logo, ele vai perceber que eu sou a mulher certa pra ele. E como você é minha filhinha, mamãe não quer que você se machuque assim, não. Desse jeito, gente. E eu levando. Fingindo que a minha mãe só tava brincando. Só que a minha mãe, ela dava tanto em cima do Eric, depois que ele passou a frequentar a minha casa, obviamente, né, porque o namorado frequenta a casa da namorada, ela dava tanto em cima dele, que tipo assim, eu já tava incomodado. Ele não queria falar nada com ela, tipo, brigar, pra não ficar uma situação constrangedora, entre a gente. Só que, por outro lado, tava uma situação constrangedora, porque a minha mãe dava em cima dele de uma forma descarada. Gente, olha, coisa ridícula. Pelo amor de Deus, se você é mãe de adolescente, não faz isso não. Com os amigos, com as amigas, é muito ridículo, sabe? E aí, ele foi ficando incomodado, incomodado, até que chegou o ponto dele ir na minha casa, me ver, e ele não entrar. Ele gritava do portão, eu ia pra lá, e a gente namorava lá, de lá mesmo ele ir embora, porque eu sabia que se ela entrasse, a minha mãe ia dar em cima dele. Sempre que o Eric tava na minha casa, ele elogiava muito o meu cabelo, obviamente, a minha mãe via isso, cheirava, ele amava cheirar o meu cabelo, falava assim, que tava cheiroso, e ele falava assim pra mim, que se um dia eu cortasse o meu cabelo, que ele ia deixar de me amar. Só que, gente, isso só era uma brincadeira, claro, vocês acham que eu ia aceitar uma coisa dessa? A gente tinha essas brincadeiras, sabe? Ele falava assim, que ia deixar de me amar, que ia terminar, e eu zoava com ele também, e a gente ria. Só que na cabeça, doente da minha mãe, ela levava isso a sério. E aí, o que que aconteceu? Um dia, minha mãe não tava em casa, e ele foi levar umas sapatilhas pra mim, porque a tia dele vendia na época, e ele já tinha me dito que queria levar uns modelos pra eu poder escolher um que ele ia me dar de presente. Só que ele não queria entrar quando a minha mãe tivesse. Então, ele foi nesse dia justamente porque ela não tava, e levou pra eu poder escolher. Nisso, ele sentou no sofá, eu sentei no outro de frente, e eu tô experimentando as sapatilhas. A minha mãe chegou, entrou, chegou por trás dele, e deu um beijo, gente, no rosto dele, que pegou no canto da boca. Nessa hora, o Eric escancarou a minha mãe, porque ele já tinha avisado, olha, é a sua mãe, mas eu não tô aguentando mais. Se ela fizer eu falar alguma coisa do tipo, eu vou falar umas coisas pra ela, e ele falou. Gente, ele falou tanta coisa pra minha mãe, que eu juro, eu fiquei com vergonha, sendo que eu sabia que ela merecia ouvir aquilo. Só que aí, o que eu estranhei, foi dela não ter falado uma palavra. Ele falou o que quis, foi embora, e a minha mãe não falou a, porque ela sempre foi barraqueira. Minha mãe nunca foi de aguentar desaforo calada, então, tipo, eu achei muito esquisito. Só que no que ele foi embora, eu fui tomar um banho, depois eu fui fazer janta, jantei, e fui dormir. Quando foi por volta de umas duas horas da manhã, eu acordo, gente, com a minha mãe raspando meu cabelo. Meu cabelo já tava quase todo raspado, deveria ter, assim, uns 10% sem raspar, sabe? Um fiapo aqui, outro ali, que eu tive que raspar o resto, porque senão ia ficar pior. Quando eu vi aquilo, eu fiquei num desespero tão grande, porque, pensa você, eu tinha 17 anos, eu tava no auge da minha vaidade, me ver daquele jeito, parece que eu tava horrível, eu tava um monstro. E a minha mãe, ela só sabia rir, parecendo uma bruxa, e ela falava assim, agora eu quero ver, se o Eric vai amar a princesinha careca dele, e ficava rindo, sabe? Chega, eu dava medo, eu liguei pro meu pai, desesperada, eu contei o que tinha acontecido, e eu mal desliguei o telefone, e meu pai já tava lá. Quando meu pai viu a situação que eu tava, gente, o meu pai, ele faltou um pouco avançar na minha mãe, sabe? Ele ficou muito bravo, xingou, a minha mãe xingou de volta, e como a esposa dele foi também, já com medo de acontecer alguma coisa, ela conseguiu arrastar o meu pai pra gente ir embora. Meu pai me levou embora na hora, e nisso ele me levou na delegacia, parou na porta e falou assim, minha filha, você tem que prestar queixa, a gente vai lá e você tem que falar o que aconteceu. Só que eu não quis, porque na minha cabeça, a minha mãe ia presa, e eu não queria que ela fosse presa, por mais que ela tivesse feito aquilo comigo. E ali acabou que eu fiquei na casa do meu pai, fiquei morando, eu não quis voltar, e a minha mãe foi procurar a polícia, querendo dar parte que meu pai tinha me levado à força, que eu não queria estar na casa do meu pai. Só que não virou nada, eu tinha 17 anos, e eu deixei bem claro que eu queria estar ali sim. Meu cabelo custou a crescer, mas momento algum, o Eric me deixou por isso, pra quem desacreditou. E dois anos depois, que eu tava morando na casa do meu pai, eu fui morar com ele, só que não deu certo, eu acho que a gente era muito novo também. Eu fiquei um tempão sem ver a minha mãe, e eu acho que eu tinha mais trauma do que raiva, sabe? Eu não tinha ódio dela, eu acho que eu tinha mais é trauma. Só que aí teve aniversário de 15 anos da minha irmã, teve festa, eu fui, claro, né, gente, porque a minha irmã tinha nada a ver com isso, e nessa festa, eu e a minha mãe, a gente voltou a se falar, né, voltamos às pazes, digamos assim. Hoje eu falo com a minha mãe, eu sou casada, né, tem a minha vida, a minha família, só que pra dar certo com a minha mãe, é assim, eu amo demais ela, só que ela lá na casa dela, e eu aqui no meu cantinho. Oi, oi, meus amores, tudo bem? E aí com vocês, eu espero que sim, da saga, mães narcisistas, né, gente? É isso. Eu não tive, até porque eu não tenho mãe, então eu não posso falar dessa experiência, mas eu como mãe, eu posso imaginar que não deve ser nada fácil, né, uma filha ter que estar ali convivendo com a mãe, que quer o tempo todo disputar com ela, sendo que eu como mãe, eu priorizo os meus filhos, né, gente? E cada idade tem a sua beleza. É claro que a história toda não se trata de idade, a mãe narcisista, não se trata de idade, se trata da pessoa, mas pegando esse pedacinho da história, cada idade tem a sua beleza. Minha filha de 17 anos tem a beleza dela, eu de 34 tem a minha, e tá tudo bem, né, mas a pessoa narcisista, ela não enxerga assim, ela quer ser o centro das atenções o tempo todo. Mas enfim, é isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje, curte, comenta, compartilha, pra ajudar o cantinho a crescer cada vez mais. Se você quiser me enviar a sua história, pra eu ler, analisar e de repente aparecer aqui, é no Instagram, tá aí na sua tela, é por lá que eu recebo, e eu aguardo a sua história, tá? A gente tá um calor, Jesus de Nazaré. É isso, beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau, fui! E aí, E aí